Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Jurassic World. Olha só, quero saber quem é que sabe, quem que é esse passarinho verde que tem um pescoço grosso e as pernas finas. Bicho estranho, né? Escreve aí nos comentários, vamos ver quem acerta, beleza? Mas é o seguinte, gente, ó, vamos começar o vídeo de hoje já trabalhando em uma coisa muito legal, que seria o nosso novo Indominus Rex, porém, dessa vez, geração 2. Bom, como eu já falei, o nosso Tiranossauro Rex já tá pronto, porém, o que falta é o Velociraptor, gente? Falta muita coisa? Não falta quase nada, gente, tá, ó? Faltam apenas, fazendo uns cálculos aqui, uns 4 desses aqui. Vamos ver, eu vou usar Nascimento Instantâneo, porém, gente, eu não quero gastar isso daqui não, tá? Sabe por quê? Ó, eu até poderia fazer isso. Aliás, o próximo eu não vou usar Nascimento Instantâneo, eu vou ativar e eu vou acelerar por 300 Dinograndas, não tem problema, tá? Vou explicar por que eu tô fazendo isso, gente, porque eu quero um lugar aqui nessa Incubadora que eu vou usar pra acelerar uma criatura que eu preciso, tá? Mas calma aí, gente, vamos conseguir isso hoje, tá? Velociraptor, ó, fusão instantânea eu tenho 8, então dá pra gente dar uma abusada aqui. Show de bola. Ó, já tem o nível 20. Então, teoricamente, precisa de mais um, gente, e eu não vou usar de novo, eu vou gastar 300 pra fazer isso caro. Então deixa o seu like aí, gente, porque o vídeo de hoje tá sendo bem carinho, tá? Oi, fica na tua, agora eu até perdi meu Velociraptor. Mas calma aí que a gente já continua, tá? Então vamos lá, galera, o que mais que eu preciso? Pro nosso Velociraptor, mais nada, só preciso upar eles aqui e tá tudo certo, né? Vamos ver, ó. Boa. Vamos ativar. Acho que esse aqui dá até pra gente acelerar, é baratinho, ó. O próximo que é o nível 30, dois níveis 30, que vai sair um pouquinho mais caro. Mas pelos meus cálculos mentais aqui, a gente vai conseguir o Raptor. Aliás, o Indominus Rex já são dois hoje, gente. Então, capricha no like, já tô pedindo duas vezes, tô chatão, né? Mas faz parte, gente. Vamos lá, hein? Ó, agora sim a gente usa fusão. Ah, garoto. Cara, é muito legal de fazer isso, gente. Muito legal. E agora, mais uma vez, pra deixar ele no nível 40 e pum, pronto pro próximo nível, gente. Perfeito, tá? Então, ó. Cara, é pior que eu não vou nem poder curtir ele no nível 40, né, gente? Ele já vai pra vala. Mano, faltou comida. Agora me lascou, véi. Caramba. E ele é bonito, né, gente? Olha que criatura linda. Caraca, ele parece até meio robotizado, né, gente? Que doideira esse Raptor, mano. Serião, gente. Bem bonito. E lembrando, ó, ele é bem fraquinho, apesar de ser um super raro. Mas eu vou fazer o seguinte, gente. Já que faltou comida, assiste até o final do vídeo, que até lá a gente junta comida e consegue fazer isso daí, tá? Então, vamos fazer as outras coisas por enquanto, tá? Primeira coisa, eu quero ver se tem alguma troca que vale a pena aqui pra nós. Cadê o bagulho de troca, véi? Tô perdido aqui no mapa. Tá. Tem algum negócio de troca de alimento? Tem esse daqui? Eu vou trocar, vai numa corta de mod? Tô nem aí. O que mais? Tá, não é mais nada que vale a pena. Beleza. Segundo, eu quero resgatar aqui, gente, as aberturas do parque. Olha só. E o nosso XP subindo como sempre, né? Expandi muito o parque aqui. Ainda faltam mais dois lances aqui que eu já vou botar pra fazer. Isso aqui demora uma semana. Então, já deixa aí fazendo. E terceiro, gente, tem um evento aqui que vai ser dois em um, tá? Por que isso? Porque é um evento que vai cumprir um objetivo que eu tô aqui pra fazer faz tempo. Aqui é vencer duas batalhas com três lendários nível 40. Que evento que é esse? É o evento pra gente ganhar um lendário também, que é o Ostrafricassauro. Que é esse daqui, ó. E a gente pode usar só herbívoros pra matar um tiranossauro rex, tá? Ah, como eu falei, eu tenho que usar nível 40, mas não sei se vai funcionar muito bem aqui, tá? Bom, de qualquer forma, a gente vai de ter esse dinossauro, porque é a criatura... Quer dizer, não é o mais forte, mas ele é bem resistente, né? Ele tem bastante vida. E vamos ver no que deu, né? Tiranossauro, apesar de ser bom, né? O Geração 2 ali, ele tá com pouco dano ainda. Então, acho que a gente consegue levar ele tranquilão, gente. Só vai, hein? Defendeu 2? Que isso? Você tá com medo, T-Rex? Aproveitar que ele defendeu, gente. Já vou chumbar ele aqui. Já era, né? Batalha, a primeira ganha. Uh! Aê! Eu não sei se tinha que ser dois níveis 40 na mesma batalha, mas a gente já vê agora isso, tá? E tem mais um furjão aqui no parque. Aguenta aí, aguenta aí. Ó, é, tinha que ser duas batalhas com três lendários. É, não vai dar pra fazer isso aqui hoje não, né? Talvez, né? Bom, aqui, já que a gente não precisa usar nível 40, eu vou usar esses aqui. Aliás, exagero, né? Vamos usar só esses dois aí, tá bom demais. São quatro batalhas. Acredito que a próxima a gente possa levar três criaturas. Então, na próxima a gente tenta certinho. Fechou? Então, vamos lá. Apatossauro. Eita! Eita! Chegou me atacando, gente. Dilofossauro tá... Tá querendo o biscoito, hein? Dilofossauro, fica na tuia, rapaz. Atacou de novo. Tá ousado, garoto, hein? Tá, galera. Eu vou defender e vou acumular tudo. Eu quero chegar chegando nele, tá? E vamos ver, ele tem três pontinhos agora. Atacou com tudo. O cara tá louco, velho. Tá atacando sem olhar pra frente, né? E eu, como um grande apatossauro gentil e com muita sabedoria, vou atacar com quatro e acumular quatro. Garante a nossa vitória contra o Dilo e garante a nossa vitória contra o Trodonte. Cara, o apatossauro é surreal, né? E aí, gente? Vale a pena upar o apatossauro pro nível 30? Eu acho que não, gente. Vale a pena ter dois, tá? Mas se vocês discordarem, escreve aí nos comentários porque eu tenho dois. Fechou? Trodonte pra vala. É isso. Ó, aquele ali é o Scorpius Rex? Acho que é, né? E agora sim, gente. Agora a gente pode usar três herbívoros. Vou tentar usar os três no nível 40. Esse daqui, esse daqui e eu tenho mais algum. Ih, rapaz. Vou ter que reviver o danado aqui. Bora. Vou ter que reviver e vamos lá. É um absurdo as criaturas que eu estou utilizando. Porque, assim, elas estão muito mais fortes do que poderiam estar. Eu não precisava usar tanta força aqui. Mas o bom é que a gente já faz o objetivo e fica tudo tranquilo, né? O Spino Raptor. Eita, ele tá acumulando também, galera. Esse aí parece que joga certinho. E pra ele matar o Xunossauro, é dois palitos, hein, galera? Dois palitinhos, hein? Boa. Defendeu dois. Eu acho que ele não vai atacar. Se bem que agora ele tem cinco de ataque. É. Vamos ver, né? Não atacou, velho. Esse que é o problema, hein? Vou fazer o seguinte. Eu vou acumular quatro e vou atacar com quatro só pra ver. É. Não deu pra matar, mas foi quase. Agora um golpe mata ele. Tá de boa. O ideal é que ele use sete ataques, gente. Vamos ver, né? E ele usou. Perfeito. Deu boa pra nós, hein? Xunossauro foi pra vala? Era o Xunossauro? Acho que era, né? Tá. Agora a gente ataca com um. Acumula quatro e defende três. Muito bem, Spino Raptor. Foi. E começa tudo de novo. O Trondontzinho, nível nove. Vamos ver. O Trondont é uma criatura que eu queria muito, galera. É pequenininho, forte pra caramba, né? Um dano absurdo. Cara, mesmo esquema. Ataca com quatro. Segura quatro. E esse vai pra... Ih, achei que ia pra vala, velho. Não foi, né? Ele tem seis agora, né? Vamos ver. Atacou com tudo. É doido, né? Teresinosauro. Teresino. Vai, um, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Foi. Já era, galera. Agora abriu a guarda para o Métriacantossauro, que não vai conseguir fazer nada. Me desculpa, hein, carinha? Você pode atacar o quanto você quiser. Você não vai a lugar nenhum. E é claro, com sete... Ele tem vida baixíssima, gente. Então, pra nós foi tranquilo. Valeu. Vou até acelerar aqui, porque a vitória foi declarada. E vamos ver se... Deu boa, galera. Vamos ver se deu boa aqui, hein? O objetivo lá. Se deu certo, eu tô feliz, hein? Aê, deu certo, gente. Então, teoricamente, o ideal é que a gente repita o processo aqui, gente. Mas eu vou ter que reviver três criaturas. E olha, nem são três criaturas tão fortes, tá? Vou reviver esse. Esse daqui, que tem mais tempo. Que eu vou colocar... Opa, calma. Um, dois e... Esse aqui vai na dinograna, que eu tô gastando e abusando hoje, hein? Bora, galera. Última batalha, então. Teresinosauro contra Tiranossauro Rex geração 2. Vamos lá, que eu preciso de alimento, gente. Bora, hein? Já vamos acumulando de novo. Essa batalha tá bem previsível, bem tranquila, eu acho, né? Porque pra ele conseguir matar o Teresino, gente, ele tem que gastar, tipo, bastante ali. Então, ó, com dois pontinhos, assim, não vai. Mas não vai mesmo, né? E aqui eu acho que até dá pra gente conseguir detonar ele, galera. Vamos ver? Eu acho que ele vai defender um, mas não tem problema. É. Tá. Não tem problema, não. Jogou bem, Rex. Jogou bem. Tão bem que vai morrer agora, né? Defende agora, parceiro. Foi. Eu ataquei com uma mais agora, não tem problema. E é isso aí, Gorgossauro, gente. Esse tem dano, hein? Esse aí pode matar o Teresino com três ataques facinho. Mas ele atacou com seis. Uau. Uau. E eu te ataco com três e te levo também. Valeu. E por último, vem aí Dimetrodon nível 20. Vamos ver. Tem a vida mediana. Tem o dano mediano também. Daninha bom até, né? Eu gosto do Dimetrodon, galera. É uma criatura forte. Porém, contra os meus herbívoros, não tem como, velho. Só segura essa, hein? Vai lá. Galimimo. Galimimo. Tô perdido nas ideias. Acho que é, né, gente? Bonitão, ó. Cabecinha verde. Top da balada. Fizemos dois objetivos em uma tacada só e ainda de quebra ganhamos um Ostafricassauro. É bom assim, mas nem tanto, né? Ó, objetivo concluído. Vamos ver se a gente vai upar ali. Acho difícil, né? Vai precisar de mais coisas. Mas a gente já pode dar uma olhada em qual que vai ser o nosso próximo objetivo. Participe de três batalhas com três híbridos no nível 40. Mano! Agora eu me ferrei muito, gente. Não tem como, velho. Tá, colete dois milhões de criaturas na Ilha Sorna. A Ilha Sorna é essa. Caraca, dois milhões? Ô. Ô, gente. Pera aí. Quer dizer, o jogo tá me obrigando a criar super híbridos, gente. Caraca, eu não tenho nenhum nível 40. Eu tenho. Deixa eu pensar aqui, galera. Caramba. Eu já tenho Indominus Rex de Ação 2 e nem sabia. Nem lembrava. Cara, eu tô muito lascado, gente. É, ferrou. Cara, é aí que eu vou empacar no jogo, gente. E agora? Eu tive uma ideia muito boa, gente. Muito boa. Sabe qual é? Cara, fazer híbridos fracos. Ah, Yoshi, mas aí é muito sem graça. Pois é. Mas se eu for fazer os fortes, galera... Cara, eu vou ficar aqui anos fazendo essa missão. Porque eu preciso de três e o nível 40. Veja bem, gente. Beleza. Eu quero fazer um híbrido normal. Quanto é que custa, por exemplo, o Majungasauro? Eu vou colocar aqui, ó. Só híbridos. Tem como? Peraí, peraí, peraí. Híbridos. Isso aqui. Tá, o Alangasauro. É, o Majungasauro que eu falei. O Alangasauro. Eu acho que eu vou ter que fazer esse. O Pelicanipteryx. Pior que eu vou precisar de oito desses aqui, gente. Nossa. Eu vou gastar grana, gente. Vai falir o Parque do Yoshi. Ferrou, velho. Ferrou muito. Tá, enquanto eu tava falando isso, gente, vamos ver se deu pra coletar o alimento aqui pra gente upar o nosso Velociraptor para o nível 40 e ter dois Indominus. Será? Não vai dar, gente. Talvez aqui com as evoluções. Vamos ver. Ah, deu, deu. Boa. Vamos ver então as curiosidades aqui sobre o Velociraptor geração 2. Ele foi encontrado vivendo com um bando de Velociraptores comuns, provando que os dois tipos podem viver em harmonia. Beleza. São iguais, né? Ou quase iguais. O Geração 2 costuma provocar outras criaturas, às vezes sem nenhuma intenção de causar mal. Malandro, hein? O Geração 2 ocorre em passadas mais longas que o comum. É, corre, não ocorre, né? Legal, não sabia. Interessante. Os espinhos amarelos do Velociraptor geração 2 maduro indicam para o bando que ele está qualificado para ser o líder. Pô, gente, então esse daqui em específico é o líder, véi. Por isso que ele é amarelo assim. Cara, que bacana, hein? Olha, um líder de Velociraptor aqui, ó. Nice. E é muito bonito, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Olha, que top. Bom, enfim, cara. Sou obrigado a upar você. Vamos ver se vai dar o alimento. Vai dar sim. E vamos fundir com a fusão instantânea. Foi. Temos agora dois, galera. Dois em Dôminos Geração 2. Que, Yoshi, pelo amor de Deus. Ufa ele aí para o nível 20. Não tem comida, galera. Eu até queria. Mas não vai dar. Mas agora eu tenho que me preocupar com bastante comida no parque. Principalmente com quais híbridos que eu vou upar. Se vocês tiverem alguma sugestão, gente, escreve aí para mim que agora eu estou lascado, véi. Três híbridos nível 40? Uau, parabéns. É isso. Valeu, gente.